E tem dois processos, 48.500, 53.71.2011.34 e 60.17.2011.27. Resultado da audiência pública nº 17, 2012, instituída com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento das propostas referente à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Paranaense de Energia, a COPEL, diz, a vigorar a partir de 24 de junho de 2012, bem como a definição dos correspondentes limites dos indicadores de DEC e FEC para períodos de 2013 a 2016. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informa o que é a pedido de sustentação oral. Os itens de 1 a 7 do relatório, apenas uma explicação do trâmite até a abertura da audiência pública, por isso começa a leitura a partir do item 8. Em 27 de junho de 2012, foi aprovada a promoção de audiência pública, no período de 29 de março a 30 de abril de 2012, concessão ao vivo presencial em 27 de abril, na cidade de Curitiba. A COPEL, a Abrace e a Gerdau apresentaram contribuições na audiência pública referente ao reposicionamento e estudo tarifário. A SRE, pela nota técnica 173, analisou as contribuições propostas, incorporando algumas da COPEL e a Abrace. A COPEL encaminhou a contribuição via intercâmbio documental para a audiência pública referente aos limites de continuidade. A SRE, por meio da nota técnica 76, de 21 de 5, analisou a contribuição da COPEL e recomendou que fossem mantidos os limites submetidos à audiência pública. Em 24 de 5 de 2012, a proposta consolidada de revisão tarifária, após avaliação das contribuições, foi encaminhada à COPEL e ao Conselho de Consumidores para suas considerações finais, que foram feitas em 29 de 5, e, quando pertinente, incorporadas à nota técnica 173, da SRE, que fundamenta os cálculos da revisão tarifária da COPEL. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Pedro Augusto do Nascimento Neto, diretor-presidente da COPEL Distribuição. Bom dia a todos. Eu tive a oportunidade já de conversar com todos os diretores a respeito dos temas, e eu estou trazendo aqui a síntese da síntese por conta do tempo que a gente dispõe. Eu gostaria de começar agradecendo especialmente aos superintendentes, o Dr. Araújo e o Dr. Davi e suas equipes, que, ao longo desse processo do terceiro ciclo, nos permitiu um relacionamento que possibilitou inúmeros ajustes ao longo do período de conversas e troca de informações. Então, eu acho que foi fundamental essa disposição, não só dos superintendentes, das suas equipes e da própria diretoria da ANEL, que nos permitiu trocar ideias e informações e fazer os ajustes necessários ao longo do processo. Eu faço aqui uma síntese de algumas coisas que a gente entende que ainda restaram. Uma primeira é o CON e o CEAC, essa foto do poste está aí de forma a mostrar que nós temos padrões registrados e técnicos, e que nem sempre no processo todo de levantamento se considerou os padrões de forma tão detalhada quanto demonstra uma foto dessa. Nós, na primeira manifestação da ANEL, a gente tinha uma glosa de 307 milhões na nossa base, nós aí fizemos uma manifestação com fatos e dados mostrando a existência de 260 milhões, a ANEL analisou esses dados todos e acolheu apenas 67 milhões dos 260 que a gente colocava nos documentos. Eu não vou entrar em detalhe, obviamente, isso tudo está nas várias manifestações que a gente fez. Ao longo do processo, a gente identificou que no PRO-RETE existem lacunas regulatórias e foram, para essas lacunas, foram feitas interpretações e considerações que acabaram extraindo receita requerida da COPEAL por conta da forma como foi analisada e dos critérios adotados. O turnkey nosso, que é parcial, e a gente teve a oportunidade de explicar em detalhes, a gente tem uma forma de fazer turnkey que não é completa, então tem uma série de atividades que são executadas pela COPEAL, apesar da obra ser parcialmente em turnkey, isso também fez com que se extraísse valores da nossa base. A outra questão é a amostra de obras, nós temos, logicamente, a COPEAL é uma empresa bastante grande, nós estamos em uma área geográfica enorme, fizemos nesse período 60 mil obras de distribuição e, certamente, quando se define uma amostra para retratar isso, essa amostra traz embutida em si, pelo próprio cálculo estatístico, um erro estatístico previsto e, como se adotou uma amostra menor do que a amostra que seria desejável e ainda essa amostra continha uma obra que era uma obra completamente distorcida do conjunto das obras da companhia, acabou havendo uma distorção muito grande nessa análise por amostra. Esse conjunto de quesitos acabou extraindo na nossa base 193 milhões, o que representa extrair uma receita de 41 milhões da receita requerida. Lógico que muitas coisas que aqui estou dizendo, talvez sejam esclarecidas no momento que a gente recebeu o relatório de análise da fiscalização, que até agora não recebemos. Pode ser que tenha coisas que eu tenha dito ao longo de todo esse processo que a gente não conseguiu esclarecer por conta de não ter o relatório ainda da análise da fiscalização. Uma outra questão que surgiu essa semana e peço ao relator especial atenção nesse caso, nós recebemos uma correspondência com a planilha no dia 13 do 6 e ao nos debruçarmos sobre ela, identificamos que houve mais uma glosa no PDD que resulta em 13 milhões de exclusão de receita requerida. Foi feito um ajuste no mercado, mostrando que o mercado de poderes públicos, iluminação pública e serviço público vai crescer de forma expressiva. E ao fazer esse ajuste no mercado, extrai da companhia 22 milhões de receita requerida. A gente estranhou muito isso porque nós lá estamos, as prefeituras se empenhando em trocar a iluminação para LED, o poder público fazendo um projeto de eficientização e melhorando o desempenho de suas instalações. Então é estranho que vá crescer o consumo desse mercado, mais especificamente desse mercado. também identificamos uma alteração na CVA da rede básica e na CVA de 2011, que estava fechada e auditada. E isso provocou também a retirada de 20 milhões da receita requerida. Me parece, senhor relator, que possa ter havido algum problema na transcrição, na transferência de planilhas eletrônicas com esses dados, que são bastante volumosos, e provocou esse erro. Me parece que, em conversa com meus técnicos, com os técnicos da ANEL, parece que há necessidade de fazer um ajuste e a gente pede que, se constatado isso, que se faça antes da publicação para fazer a justa adequação dos números. Com relação ao DEC-FEC, dos 130 conjuntos, 135 conjuntos que a Coppel tem, nós pedimos uma excepcionalização para três conjuntos. E eu, de forma bastante sintética, vou mostrar aqui por que disso. Na realidade, ao pedir alteração nas metas desses conjuntos, isso não afeta em nada a meta global da companhia, porque são 135 conjuntos. E os conjuntos são o Parigô de Sousa, o Pontal do Sul e o Varanas. Na realidade, Parigô de Sousa e Pontal do Sul, um atende o litoral paranaense, vai até Guaraqueçaba, é um conjunto extenso, no pé da Serra do Mar, de um lado a Serra do Mar, do outro lado o Mangue, um circuito mantido a duras penas, porque a estrada são quase 80 quilômetros de terra, difícil acesso, a Mata Atlântica frequentemente desaba em cima da linha e rompe cabos e postes. No caso da Ilha do Mel, o acesso à Ilha do Mel é complicado, não pode ir à noite, tem problema de maré, de vento, de chuva, de neblina, e para ir para a Ilha do Mel fazer o trabalho, se faz assim, se leva a poste de barco, se carrega a poste no braço. Então são condições totalmente atípicas e criadas em função da adversidade e da Mata Atlântica existente ali. O outro conjunto que passa na Serra do Mar é esse aí, está em vermelhinho ali, aquele risquinho vermelho é o circuito, para atender essa cidade, Guaraqueçaba, que fica na Serra do Mar lá, e não tem acesso ao IAP, o IBAMA, não permite mexer nisso, eu já tentei enterrar essa linha, é impossível, porque é Mangue, tentei fazer outras soluções técnicas e elas ainda não são possíveis, por isso a gente pediu para excepcionalizar um circuito como esse. Aqui tem outro mapa, dá para ver esses risquinhos vermelhos no meio do mato lá, é uma situação de extrema agressividade ambiental e difícil de vencer. Nós pedimos para fazer a consideração de um deck diferenciado para esse caso, por conta dessa situação, até que a gente encontre outras soluções técnicas para poder contornar esses desafios. Acho que era isso, obrigado a todos pela atenção, reforço então o nosso agradecimento ao ANEL, seus técnicos e superintendentes, pelo tratamento que nos dedicou durante esse período. Muito obrigado. Começando por esse caso do mercado, que não consta aqui do meu voto. Eu recebi ontem, a própria SRE me passou um fax da Copel, de ontem às 14h23, dando conta desses possíveis problemas nos dados de mercado. A recomendação da SRE, qual acatei, é que não daria tempo, mas ontem, a esta hora, para fazer mudanças em mercado, porque a ANEL sequer teria como validar esses números. Portanto, a sugestão é, se o pleito é consistente, que após a nossa deliberação, que a empresa encame isso sob a forma de recurso. Vocês terão uma ideia, eu, cinco minutos antes de descer, é que eu tive o voto completo com os números. Esse voto, ele ficou fechado cinco minutos antes de descer para cá. Então, de fato, não daria tempo para mexer nisso ontem, em cima da hora. E são os dados de mercado, fazer com as projeções de crescimento de rede, com tudo comparado? É, para aquelas três classes de consumo. Pode parar, David. Agora a gente não olha mais para o mercado previsto, é mercado verificado. É aquele mercado verificado. Então, para o cálculo tarifário, durante o período de 12 meses, que a gente utiliza no período passado, de 12 meses, são sete meses, a gente recebe o sistema de faturamento da empresa, e bate, faz uma verificação completa com o SAMP, que é a nossa base de dados para efeito de mercado. E cinco meses são dados carregados direto no SAMP pela empresa. Então, são sete meses, são validados, batido o SAMP com o sistema de faturamento, e cinco meses são dados carregados pela própria empresa. Então, esse dado, que está errado, foi carregado pela própria empresa. Aí chegou um fax ontem, às 14 horas, dizendo que tinha inconsistência no mercado, mas não foi a SRE que deu causa nesse mercado. E não dava mais tempo, porque tinha que refazer CVA, tinha que rodar o novo tarifa de referência, tinha que fazer toda a abertura tarifária de ontem à tarde, não ia dar para fazer isso sem ter algum tipo de erro. Quando é que é o aniversário da empresa? É 26... 24. 24. Outra... Bom, obrigado, Davi. Ainda, a propósito disso, é que no próprio voto tem uma correção de mercado, que foi a partir de uma contribuição da Abrace, feita na audiência pública presencial. A SRE até disse que foi muito complicada essa validação dos dados de mercado com a Coppel, vinha faltando, aí pedia, teve uma interação já bastante frequente, até chegaram nesses números finais até ontem à tarde. Então, outras modificações, aí encaminha sobre a forma de recurso, a SRE vai avaliar, ou seja, não significa um caso perdido, mas seria impraticável ontem à tarde se fazer tudo isso. Teria que fazer todas as contas, quase todas as contas que a variável mercado entra, teria que ser refeita. Não é o caso da gente suspender o julgamento e julgar ao longo da semana, que se a data de aniversário é dia 24, a gente tem tempo hábil para isso. Eu acho que é melhor do que sair com uma revisão errada, que a gente já sabe que vai ter recurso com possível chance de êxito. A gente tem três dias ao longo da semana para resolver. É o que a gente não sabe, né? Eu não sei, para mim não tem problema nenhum. A reunião é extraordinária. Mais eficiente, doutor Nelson, porque a gente deixar a interposição de um recurso, depois tem que ter relatório, mas a gente já sabe que tem um problema. Quanto tempo você leva para fazer? Dia 26 é que dia da semana? É domingo. 24, né? 24. Ah, 24. É domingo. Então tem que publicar na sexta, né? Precisaria deliberar no março, na quinta-feira. Não sei se há tempo. De minha parte, eu não tenho nenhum problema em fazer reunião ao longo da semana, não. Eu não estaria aqui na quinta-feira, nem na sexta, mas alguém lê para mim. Eu também não estou aqui quinta, então. Teria que ser até quarta. Na sexta, o senhor está, doutor Nelson? Sexta, eu estou aqui. A gente pode fazer também é julgar na sexta e sair em publicação extraordinária de área oficial no sábado. É uma alternativa também. Para mim não tem... Não teria problema algum, mas de qualquer forma, se for na sexta, como eu não estarei aqui, eu preferiria ler o voto, porque tem algum espaço que eu não concordo com a S&P. Podia talvez fazesse fazer isso. A gente lia tudo e ficava só com a S&P. Ponto para a gente deliberar na sexta-feira. Para mim não... Que aí a gente olhar, que se não tiver, que a gente poderia até deixar de deliberar com, sei lá, com condicionante. Que se não tiver nenhum problema, ou seja, foi esse valor mesmo, já está definido, né? Já publica e já pronta, né? Se não tiver nenhum ajuste desse, tem que fazer um modo ruim extraordinário. Então, a gente poderia até deliberar mesmo, né? E se tiver esse ajuste, assim, a gente voltaríamos e faríamos essa apreciação. Então, talvez, nessa linha, o doutor Divaldo diz, quer dizer, vai prosseguir aí com o relato, né? E aí, na fase de discussão, a gente... Isso, é, porque eu não gostaria de deixar um voto em que as partes que têm divergência, alguém fosse ler para mim. Pira eu enfrentar a confusão e fica só o filé a mim, ó. Conforme disposto no relatório, a proposta de revisão tarifária foi consolidada após a análise das contribuições trazidas no âmbito da P17. O relatório da análise das contribuições traz uma abordagem detalhada de cada contribuição oferecida naquela oportunidade. A presente fundamentação se limita às contribuições mais relevantes reiteradas naquela P, quais sejam. Metas de perda não técnico, discriminação do fator KZ, trajetória de relação ponta-fora de ponta, definição dos percentuais de CA e CON, na base da remuneração, desconsideração do repasso da TUS referente à subestação Rosana, valores da receita verificada. A revisão tarifária, periódica, consiste essencialmente no cálculo do fator X, conforme determina a subcláusula oitava da cláusula 7 do contrato de concessão e adicionamento e reposicionamento de tarifária. O valor do fator X a ser considerado um reajuste da Copel até a próxima revisão tarifária de 1,36%, ainda devendo ser somado o componente Q, definido em cada processo de reajuste, conforme explicado mais adiante. Importante destacar que, quando foi colocado em audiência pública, o X era 1,05%, se eu não me engano. Mais adiante, tem detalhe quanto era o X. Conforme detalhado na nota técnica 173 da SRR, revisão tarifária da Copel, conduzirá a um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de menos 0,65% a partir de 24,6%. Lembre que o valor que foi apresentado na AP foi de 0,85%. O IGPM acumulado entre junho de 2011 e junho de 2012, 4,26% e o IPCA, 4,99%. O reposicionamento calculado foi de 0,11%. O valor da AP foi de menos 0,07%. O caso da Copel teve várias mudanças, nós vamos ver no decorrer do voto, mas os números finais ficaram por volta da mesma ordem de grandeza. Como no processo de revisão também são realizadas diversas etapas do processo de ajuste, ao reposicionamento tarifário de menos 0,11% foram adicionados componentes financeiros que correspondem a menos 0,73%. E aí tem uma equação na última linha desse parágrafo que mostra a composição desses números para resultar no menos 0,65%. E os gráficos, o gráfico que mostra, tenta ilustrar isso em termos, os números em termos de gráfico. Tabela seguinte, os efeitos disso para as diversas categorias de consumidor, chamam a atenção para a baixa tensão, que o B1, que são os residenciais, menos 4,11%, e o resto do baixa tensão, um número positivo, mas 0,89%. O valor mais positivo, que é o A3A, não sei se a distribuidora tem muitos consumidores nesse grupo, e o A1, igual ou superior a 230KV, também, em geral, poucos consumidores nesse grupo. A redução tarifária percebida pelo grupo B é explicada pela redução da parcela B, cuja proporção nas tarifas, rede ou fio, é maior se comparada à composição dos custos no grupo A. Em relação às contribuições referentes à estrutura tarifária, a Copel se manifestou sobre o fator KZ, esse tema está sendo tratado no âmbito da P029, de 2012. A Gerdau e a Abraço solicitaram, nas contribuições encaminhadas, a manutenção da metodologia de rateio dos encargos de RGR, PID e taxa de fiscalização, que foi discutido na P120, de 2012. Ressalto que tal assunto está sendo tratado ainda nesta reunião pública, no âmbito do processo alistado, que trata do pedido de reconsideração interposto pela Abraço, face do módulo 7 do PRODIST. Demais foi acatado o pleito da Copel, que solicitou que a meta da relação ponta-fora-da-ponta seja alcançada ao final do período de transição. E o X, não precisa entrar em muito detalhe, o valor já disse é 1,36%, ao qual ainda deve ser acrescentado o componente Q, e o, quando nós submetemos à audiência pública, o valor era 1,05%. Passa então para o item 27, 28. A receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais e eficientes, com retorno adequado para o capital prudentemente investido. Tal receita, composta pelas parcelas A e B, conforme detalhado mais adiante. No caso, a receita requerida composta conforme a tabela abaixo é menor que é verificada, o que explica o reposicionamento de menos 0,11%. Essa tabela tem os principais itens, com a participação não só na revisão, como também na receita. Um pouco de atenção aí na parcela B, que era sozinha, representou uma redução de 10,56%. A parcela A é que aumentou 8,97%. Se a parcela A não tivesse tido aumento algum, a redução na tarifa da Coppel seria de 10,56%, e isso está explicado no item 29 aí do voto. Demais, importante ressaltar que, conforme a contribuição da Abraço, os valores da receita verificada não estavam condizendo com os valores de mercado realizados. Os valores foram corrigidos e, aliado ao aumento do mercado consolidado, para o mês de abril e maio de 2012, resultaram em uma majoração da receita verificada. Os números estão aí mostrados. Esse é um caso em que a audiência pública teve resultado relevante, um aumento razoável na receita verificada. O Quetan já passa lá, cumpre ressaltar a elevação do custo para a aquisição de energia, motivado pelo aumento da participação dos custos de energia nova no conjunto contrário da distribuidora. A energia nova tem preço médio superior ao custo médio atual da Coppel. Por outro lado, houve redução do nível regulatório de perdas, em razão de a distribuidora ter reduzido ao longo do ciclo seu nível de perda, além do referencial fixado no segundo ciclo. A Coppel, nas contribuições apresentadas, solicitou a revisão das perdas técnicas históricas e, consequentemente, das perdas não técnicas. Em seu pleito, a empresa requeriu que fosse utilizado todo o período histórico 2007-2011 de perdas técnicas, entretanto, solicitou que fosse utilizado o valor de 4,26%, que foi o último valor realizado referente ao exercício de 2011. O valor que nós apresentamos na AP foi de 1,53%. As perdas não técnicas são obtidas pela diferença entre a perda total e a perda técnica. No caso da Coppel, a variação das perdas técnicas se mostra relevante na definição do mínimo histórico. Se você considerar o índice de perdas técnicas calculado pela nota técnica 17 da SRD, no histórico de perdas não técnicas obtém-se o mínimo de 3,32%. Mercado de baixa extensão para o ano 2011, prevalecendo a meta do segundo ciclo de revisões tarifárias de 3,14%. Assim, foi acatado o pleito da Coppel de utilizar todo o histórico do período, mas o valor encontrado pela SRE, na verdade, pela SRD, que a SRE só faz a diferença, é 3,14%. Procedimento de alteração do ponto de partida, de modo a considerar as particularidades do funcionário, tem previsão nos parágrafos 56 e 57 do submódulo 2,6 do PRORETA. Ou seja, o que foi feito tem previsão lá no PRORETA. Quanto à estimativa de encargo de uso da rede básica, é importante destacar a desconsideração de repasse da TUS de referente à subestação Rosana, com fundamento na recomendação que consta a nota técnica 75 da SRT, segundo a qual a Coppel não implantou as instalações de subestação que permitiam a seus consumidores se beneficiar do serviço disponibilizado de rede básica, conforme o montante contratado nesse ponto. Assim, conforme determina o artigo 4º B da Resolução 68 de 2004, os encargos relativos ao correspondente MUST não são considerados no caso da tarifa final da Coppel, até a efetiva conexão da despidora à transmissora. Aqui o caso da parcela B, que eu começo no item 37. A redução dos índices da parcela B se deve principalmente aos efeitos 3,38 pontos percentuais na redução da taxa de remuneração relativa ao UOC, regulatório, né, UOC, da reversão da parametrizidade tarifária dos ganhos de produtividade que a funcionária teve com relação aos custos operacionais. Só isso, mais 3,55 pontos percentuais. Quanto à base de remuneração, a Coppel apresentou considerações sobre as glosas feitas pela SFF, conforme detalhada aí na sustentação oral. Após a interação com a SFF, durante a peritualização, a Coppel fez reunião com os diretores apresentando manifestações sobre os itens relativos à base de remuneração. Esses itens se relacionam a valores considerados por apuração de componentes menores e custos adicionais, solicitando análise por parte da SFF dos valores referentes ao percentual de 1% considerado para a rubrica Engenharia e Supervisão, o quantitativo da amostra de obra da redistribuição e substações, valor considerado para o pessoal próprio em relação à contratação de terceiros e também referentes a quantitativos de cruzetas para a rede de distribuição. Que é o que foi mostrado em um dos primeiros slides da sustentação oral, sobre o número de cruzetas no posto. A Coppel procurou mostrar que tinha vários postos com três cruzetas. Adicionalmente, protocolou carta de 15 de maio, com considerações adicionais relativas à depreciação por classe de tensão e baixa de ativos relacionados às tensões 69KV e 138. Em 6 de junho de 2012, a Coppel protocolou carta com novos pleitos, estes relacionados a índices de aproveitamento, obrigações especiais, valores de bens 100% depreciados e reserva global de reversão. Esses diversos pleitos foram analisados pela área técnica, parcialmente acatados, o que resultou nos valores finais indicados na tabela abaixo, que faz comparação entre os valores antes e após o pleito. Então, indo direto na base líquida, dá para se perceber qual foi o valor final, que é os 2,552 bilhões, quando antes era 2,363 bilhões ou 350, agora não lembro qual foi colocado na audiência pública inicial, mas teve um acréscimo. Também mudança na testa de depreciação para 3,69%. Aqui um detalhe, a SFF se empenha o máximo para fazer tudo isso, e essas reuniões todas, em cima da hora, validar tudo isso, etc, etc. Mas nós já mudamos isso para o caso do DEC e FEC, que antes era o processo corrido separado, e hoje a gente, pelo menos, já consegue ter o processo aí da forma agrupada. Eu acho que a mesma coisa devia fazer com o processo que trata da fiscalização. Eu, por exemplo, eu não tive acesso ao processo, ao relatório de fiscalização representando a Copeland, que também não teve, eu também não tenho. Entendeu, Aronj? Então, talvez fosse interessante, o Romeu se esforçou muito para que o caso do DEC e FEC, que o processo também, aqui aparece o número de dois processos, o da SRE e o da SRD. Era interessante que aparecesse também o da SFF, que é para, pelo menos, que a SRE recebe da SFF um memorando com um número, que é o valor da base. Então, internamente, talvez a própria SRE poderia fazer um tipo de análise, nem que fosse preliminado, para ter o primeiro controle ainda interno. Isso não é nenhum erro, eu sei que a coisa é assim mesmo, mas hoje eu me dei conta que eu, aqui, durante a sustentação oral, que se eu tivesse que detalhar mais o que foi alterado, o que não foi, eu estaria na mesma situação do presidente da Copeland. Eu não tenho maiores informações, eu não tenho o processo físico. Talvez pudesse ser acessado via SIC, né? Porque eu não sei como é que usa esse tal de SIC, eu guardo a coisa no papel. Se ele é facilmente acessado pela SIC, então me desculpe, aí a incompetência é minha mesmo. Componentes financeiros. Aí tem uma tabela que mostra diversos componentes financeiros, não é nenhuma novidade. E a implantação do manual de contabilidade, 4 milhões e 300, certificados de valores bem maiores. Cabe destacar que na P17 foram apresentados valores de componentes financeiros informados pela Copel de 7 milhões. Valores que foram fiscalizados pela SFF totalizaram 44 milhões. Subsídio de tarifária é aquela informação que vai ser compensada na prova de tarifária, não sendo mais necessária tratada como componente financeiro. Tem os gráficos tradicionais que explicam a participação de cada componente de custo. no total da receita com 100 tributos. Agora a parte de DEC e FEC. Com relação à proposta do limite de DEC e FEC, submetidas à audiência pública, o Copel solicitou a redução do limite de DEC e FEC para o conjunto Uvaranas e aumenta o valor dos limites de DEC e UFEC para os conjuntos Ponta Grossa Norte, Governador Parigô de Sousa, Pontal do Sul, Mourão 1, Pinhais e Salto do Meio. Destaco aqui alguns casos. Conforme expôs na nota técnica 29 da SRD, o conjunto Ponta Grossa Norte está sendo dividido, dividido, original do conjunto, o novo conjunto Uvaranas. Para esses conjuntos, a Copel não concorda com a proposta da ANEL, argumentando que o novo conjunto Uvaranas atenderá exclusivamente consumidores urbanos, a divida do conjunto original Ponta Grossa Norte e, consequentemente, a parte restando do conjunto Ponta Grossa Norte reconfigurado terá predominantemente rede de média tensão situada em áreas rurais. Em adição, a distribuidora alegre que o conjunto Uvaranas terá limites fáceis de serem cumpridos, enquanto que o conjunto Ponta Grossa Norte terá limites impossíveis de serem observados. Acho que tem razão a distribuidora. Se o conjunto que foi dividido contemplava consumidores urbanos e rurais e o novo conjunto Ponta Grossa Norte é composto por consumidores dessa segunda categoria, não faz sentido econômico a ANEL condenar a empresa antecipadamente a ressarcir a tais consumidores. Logo, acho que deve ser acatado o pleito, aqui o acatado parcialmente, de restringir os limites para o conjunto com predominantes consumidores urbanos e aumentar o de consumidores rurais. E aqui tem a tabela com a proposta da ANEL, que é a da SRD, e a proposta da empresa para os dois conjuntos. Observe que o conjunto Ponta Grossa Norte, o limite que é o que aumenta, a proposta da ANEL é de 14 horas, no DEC a empresa propõe 19. E o de baixo, a empresa que a ANEL propõe em 14, a empresa propõe reduzir para 6 horas. Ou seja, a redução proposta para a empresa no conjunto Varanas, que é aquele de consumidores urbanos, é bem mais rigorosa do que, é maior em termos absolutos, em termos relativos, do que o que aumenta no conjunto de consumidores rurais. Por isso, eu acho que faz sentido acatar o pleito da empresa, que o caso específico não está querendo levar qualquer vantagem. É só fazer a conta. Com relação ao conjunto governador Parigudo de Sousa, a COPEO alega impossibilidade de cumprimento dos limites de DEC propostos pela ANEL no curto prazo, devido à dificuldade de acesso pelo fato do mesmo estar localizado quase que inteiramente dentro de uma área de preservação ambiental, isso foi bem mostrado na sustentação oral, com forte restrição contra a porta de árvore roçada ao longo da rede. Nesse contexto, a empresa assumiria limites de DEC inatingíveis por restrições ambientais e já saberia antecipadamente que, mesmo sem dar causa, deve ressarcir os consumidores pelo não atendimento dos limites propostos. Pelo que entendi, a SRD, em sua nota técnica, entende que os limites não podem levar a resultados piores do que os anteriores, pois o prodígico assim impediria. Não concordo com a SRD. Se concordasse, era como se eu aceitasse que os incentivos à qualidade dos serviços para nada serviriam, pois o ressarcimento não seria determinado pelo não cumprimento de um limite, mas, sobretudo, pelo atendimento de uma restrição ambiental. Na prática, os limites anteriores é que já estariam inadequados, pois, sabidamente, seriam dados as restrições ambientais inatingíveis a custos com alguma racionalidade econômica. Se os limites anteriores tivessem levado em conta a restrição ambiental imposta, a discussão aqui travada não existiria. Portanto, também não entendo que haja descumprimento no prodígico. Assim, acato parcialmente a solicitação da Copela, de forma que o valor correspondente ao ano 2016 seja proposto pela SRD originalmente, conforme a tabela 2, que representa, ou seja, que tem que alcançar o valor final, que apresenta os limites de DEC, do FEC, da Copela, da NEO, da API, que será acatado. Daqui, eu, em discussão ontem com os diretores, o doutor Romeu deu uma muito bem-vinda contribuição de estabelecer um incentivo para que a empresa, já a partir do primeiro ano, andasse na direção dos limites propostos pela SRD, que seria alcançado no ano 2013. Eu achei essa contribuição muito boa. Então, em lugar, não é nem em 53, nem em 91. Em 2013, é 83 horas e vai reduzindo gradativamente até chegar no 53, que era o número proposto pela SRD originalmente. Isso não estava no meu voto até ontem, e foi uma excelente sugestão do doutor Romeu. Com relação ao conjunto pontal do sul, a concessionária argumenta as dificuldades de acesso, uma vez que o conjunto localiza-se em região insular, onde não há condição de tráfego de veículo local, o adicionamento alega que o atendimento à região é realizado por barcos, ou carregando o material nas costas, como foi mostrado. Conforme já exposto na nota técnica 29 da SRD, que a superintendência entende que o aumento proposto para copiar do limite de DECFEC não é razoável, pois está acima dos valores estabelecidos em resolução. Como já disse, acima, para o caso do conjunto Parigô de Sousa, não concordo com a SRD, pelas mesmas razões, e acrescendo. Os limites impostos para o tráfego de veículos fazem parte de uma exigência dos moradores, consumidores de energia, que certamente se beneficiam de uma melhor qualidade do meio ambiente. Na minha compreensão, não faz sentido que, além disso, sejam ressarcidos pelo não cumprimento de uma qualidade no fornecimento de energia que não decorreu de ações da distribuidora. Não consigo identificar a racionalidade da medida, a não ser o cumprimento de um limite anterior, que, como já disse antes, foi calculado de forma inadequada, pois não levou em conta todas as informações. Aí tem as tabelas embaixo, e aqui também eu segui a recomendação. Também não estava assim a proposta modificada da ANEL depois da audiência pública, na realidade é a do relator. Então, em 2013, em lugar da proposta da empresa de 25 horas, passa a ser 21, decrescendo até chegar novamente aos números propostos pela SRD, e a mesma coisa para o FEC. Para os conjuntos Moura 1 e Saldo do Meio, a Coppel alega dificuldade de atendimento por se tratar de regiões rurais. Para esse caso, a Coppel não apresentou fatos concretos que justifiquem a alteração de limites propostos. Para o conjunto Pinhais, a Coppel alega problema de acesso devido à grande incidência de furtos e vandalismo na região às redes alertas devido à sua localização em áreas irregulares. Como a empresa também não apresentou a dificuldade de consistência sobre a situação exposta, propõe não acatar o pleito, mantendo os limites propostos na P17-2012. Aí tem as figuras que mostram os limites e os valores alcançados. Se mantida a tendência entre os valores alcançados e os limites anteriores, mostra que esses números são bem razóveis. Tem outros gráficos que estão na nota técnica da SRD que mostram a relação dos números da Coppel com o de outras distribuidoras, mas eu optei por não colocá-los aqui no meu voto. Passa ao dispositivo de andu exposto, do que consta nos processos aí listados, voto pela aprovação dos resultados definitivos, abaixo detalhados, na forma de resolução da terceira região tarifária periódica da Coppel. Aí tem o efeito médio para o consumidor, de menos 0,65%, o reposicionamento tarifário de menos 0,11%, componentes financeiros de menos 0,73%, retirado do componente financeiro do registro exterior, que era um positivo de 0,19%. Componente PD do fator X, 1,36%. Componente T, 0%. As perdas aí tem os números, perdas técnicas sobre energia injetada e não técnicas, número 3,14 ao longo de todo o ciclo, que é o que prevê a resolução para a empresa que tem perdas baixas. Pela aprovação da resolução anélica, se autoriza a revisão da configuração dos conjuntos de unidades de consumidores estabelece para a Coppel os limites dos indicadores de continuidade coletiva do serviço de distribuição, ou seja, os famosos DECFEC, para os conjuntos de unidades de consumidores válidos para o período de 2013 a 2016. Então, esse é o voto, considerando aquelas ressalvas que fizemos antes, vamos tratar desse tema agora na fase de discussão, se ficar entendido que é melhor fazer as análises de mercado e a gente rever isso em uma reunião extraordinária. Esse, pelo menos, é o valor, por enquanto, para a revisão da Coppel. É isso. Que discussão. Eu só fiquei com uma dúvida, quando o Davi mencionou, na questão do mercado, pelo que eu entendi, Davi, são sete meses, são dados validados, depois tem outros cinco meses, são dados alimentados pela própria concessionária e não são validados? Ou são validados posteriormente? Por questão do tempo de processamento da revisão tarifária, sete meses são do sistema de faturamento e esses são validados. Os outros meses, eles são carregados no Samp pela empresa, em princípio, eles não seriam validados. Mas a gente olha se existe alguma variação, alguma coisa diferente em relação àqueles meses anteriores que tinham sido validados. Agora, no caso da Coppel, muita informação de mercado está inconsistente. Acho que foi a empresa que deu mais inconsistência de mercado, foi o caso da Coppel. Tem refaturamento, valores meio inexplicáveis e tudo. Então, a gente acha que, especificamente para esse caso, seria importante validar esses dados, mesmo que não seja agora, ou seja, antes do processo tarifário anterior. Porque realmente está muito complicado. Dá tempo de validar isso até sexta-feira? Não? O ProRet estabelece que a gente usa o dado do Samp. Está certo? A empresa encaminhou um fax dizendo que o dado do Samp está errado, mas ele deveria encaminhar um pacote retificador para poder botar esse dado lá e tudo. Então, depende de ações que a própria empresa terá que tomar ainda para poder carregar esse dado de mercado. Não tem problema se a gente utilizar o dado de mercado agora e, mais para frente, no outro processo tarifário, receber as informações, validá-las todas, reprocessar a revisão tarifária, o efeito que der, você considera embolhas econômicas e embolhas financeiras. Não tem problema para isso, não. Acho até que seria melhor para não ter que parar esse processo e o processo da COCEL, que vai ser deliberado hoje também, que é dependente desse aqui. Senão, a gente teria que parar dois, fazer dois outros processos. mas, de uma forma ou de outra, eu entenderia que, viu, Adivaldo, Dr. Adivaldo, na deliberação, pediu uma validação desses dados adicionais de mercado até para poder tratar essa questão. Não só dos três meses questionados. Dos cinco. Dos cinco que ainda faltam. Davi, quando você fala, na verdade, que não são validados, quer dizer, é feita uma validação, uma consistência? Consistência. Consistência é mais, assim, de olho, né? De olho. É. Mas é porque operacionalmente não há tempo, Adival, para fazer? É porque a empresa não tem o sistema de faturamento ainda para nos encaminhar. Dá muito trabalho. O sistema de faturamento é uma lista com todos os consumidores, mês a mês. Então, a gente tem que pegar essa lista, fazer um tratamento nela, ver os totais de demanda e energia e comparar com o dado que está carregado no SAMP. Aí, as diferenças, a gente pede, acreditando que o sistema de faturamento é fiel, a gente fala para a empresa fazer as devidas correções no SAMP. Porque aí a gente tem certeza que o SAMP estará de acordo com o sistema de faturamento. Esse é um pedido em conjunto que é feito pela SRE e pela SFE, para fiscalização. Então, toda essa validação do SAMP com o sistema de faturamento é feita pela SRE. Depois, para ter certeza que aqueles dados de mercado estão corretos, a gente pede para que a SFE valide o sistema de faturamento. Aí ela faz por amostragem. Ela vai pedir contas dos consumidores e ver se corresponde ao valor que está disposto lá na listagem. Mas esse é um procedimento posterior. Já teve uns outros processos de revisão que nós tivemos um problema semelhante com a questão da base do SAMP com as diferenças significativas. Os dados do SAMP não é possível sair diretamente no sistema de faturamento? É, a gente está trabalhando para fazer isso. Porque a gente está trabalhando para fazer isso. Pegar o dado do sistema de faturamento. São muitas informações. A Eletropaulo, cada mês é milhões de linhas. Então, para isso, a gente não usa nem planilha. Está usando o próprio SAS, que é o sistema corporativo aqui da ANEL de base de dados. Então, a gente carregaria o sistema de faturamento e, a partir dele, a gente extrai todas as informações necessárias para poder ter um dado de mercado que seja minimamente consistente. Eu concordo com o Julião. Isso me deixa bastante desconfortável, porque eu gosto de fazer a coisa o mais razoável possível. Eu ontem até pedi, em ordem de grandeza, saber mais ou menos quanto era o efeito de tudo isso. O efeito que me foi passado é em torno do que foi apresentado aqui na sustentação oral. que são apenas três categorias de consumo e o efeito na receita verificada ou requerida é 22 bilhões em 6 bilhões e tanto. Então, o valor é menos de 0,3%. Claro, é um número que a gente não pode desprezar. Por isso, eu não optei, não adianta nem que se descabelar aqui a noite em torno para fazer essa conta que vai alterar tudo, estrutura tarifária, vídeo. Por isso que eu venho assim e na frente não vai considerar provisória. Entra com recursos questionando isso e se analisa tudo. Então, a gente olhou em ordem de grandeza quanto é que daria o número. Os 22 milhões em relação ao total, acho que até para prestigiar o que a própria SRE, SFF, SRD e a própria empresa fez ao longo desse período, eu acredito que isso poderia ser discutido mais adiante, mas sem qualquer restrição a querer discutir numa reunião extraordinária. É porque eu acho, Edivaldo, você até fez menção lá com ela sobre a base de remuneração, é claro que com o PRO-RETE, principalmente aquela disciplina que nós definimos, tem lá num determinado modo do PRO-RETE, da antecedência que tem que encaminhar os dados, aquela discussão, o encaminhamento para o relator, não obstante todo o esforço que tem sido feito pelas áreas e pela própria empresa, isso não tem sido alcançado. Então eu acho que é um reforço importante, porque eu acho que aí as próprias empresas e a COPEL numa reunião que tivemos, ela mesmo de alguma maneira fez menção a isso, as empresas precisam se organizar, por exemplo, esse dado do SAMB, que é um dado que é sabidamente relevante e importante, esse procedimento está definido no PRO-RETE, isso precisa ser alimentado e consistido minimamente pela empresa com antecedência. De fato, mandar uma informação no dia véspera da deliberação da forma como foi encaminhada, a bem da verdade, pela regra que está colocada no PRO-RETE, nem deveria ter sido recepcionada, porque senão não tem fim. O conjunto de informações que nós trabalhamos, mas volto a dizer, de nossa parte também, temos que melhorar o processo. essa própria base de remuneração também é um desafio extraordinário, fazer o processo, o laudo, disponibilizar a informação, fazer a fiscalização, validar a base, muitas vezes a própria concessionária não disponibiliza no tempo adequado as informações, a fiscalização acaba ficando de alguma maneira prejudicada, e a empresa também, porque como ele, o representante da Coppel alegou aqui, não tendo recebido o RAF, o relatório de acompanhamento lá da fiscalização, ele não tem conhecimento daquilo que foi acatado, que não foi acatado, por que não foi acatado. Não é a melhor forma. Você falou e eu concordo, nós temos que aprimorar para frente o processo, de sorte que a base de remuneração tem uma cronologia que permita que ela seja validada, antes da reunião, antes da definição. Antes da definição, e que aí, caso a empresa tem, como no caso aqui da Coppel, concretamente, tem vários pontos, que fica muito difícil para os diretores, eu, pelo menos, ainda que tenha tido a reunião com a Coppel e com a própria área que participou dessa reunião, fica muito difícil você adentrar nessa questão para saber o que deve e o que não deve ser considerado. então, eu acho que precisamos aprimorar o processo e os tais CA e CON, isso é uma eterna discussão que não tem fim nunca, isso nós temos também que aprimorar o processo, talvez definir um parâmetro regulatório, não a fiscalização, no processo de fiscalização, ter uma definição regulatória, que é a mesma coisa que você fez menção ao longo do seu voto e eu comentei também no caso do processo que eu relatei, até mandei para vocês ainda há pouco uma tabelinha daqueles custos com a implantação do controle patrimonial. Tem uma disparidade ali imensa, como é que você vai validar cada caso daquilo? Talvez tenha que ter realmente um parâmetro regulatório. então eu acho que esses processos ainda tem aí um espaço para aprimorar para que a gente traga o processo, quer dizer, o tempo que for permitido alimentar as informações, muito bem, em um determinado momento fecha a porta, não pode entrar mais. Agora, claro, que o direito ao recurso, a gente sempre tem, se ele entender que ali não está adequadamente contemplado, ele entra com o recurso, porque realmente para a empresa já é um grande desafio, imagina para as áreas, que lida simultaneamente com vários processos. Como o Davi comentou, se de alguma maneira a gente parar para refinar o processo da Coppel, certamente ele vai concorrer com outros processos que já estão em curso na validação lá da área. Então, eu acho que esse esforço que nós fizemos lá de disciplinar melhor essa questão do PRO-RETE, precisamos estar atentos, senão isso acaba voltando ao que era antes, que dá esse incômodo como você colocou, de uma certa insegurança das informações que estão sendo deliberadas. Aliás, quando eu falei da base, eu mesmo tenho que fiz uma autocrítica, pode ficar parecendo que eu fiz uma crítica à CFE. Mas não, quando eu digo que o número do processo tem que constar aqui, é para criar obrigação para nós mesmo, para na sexta-feira o processo, esse também subir para o diretor. Mas sei que é difícil, eu mesmo sou um que cria bastante complicação para a CFE, que acho que tem que analisar todos os políticos, é muito provável que ontem a CFE ainda não tenha esse relatório, o processo pronto para subir para a diretoria. Mas na hora que a gente colocar ele aqui na lista, ele tem que subir, aí é uma obrigação para nós mesmo, mas eu reconheço que essa interação é super difícil, mas como a base tem uma participação extremamente importante no reposicionamento de certo, é bom listar como está o processo da SRD. E esse caso da Coppel, embora complicado, não é dos mais complicados, imagina os relatores que têm casos bem mais complicados do que esse, que dependem da base, mas não é simples para todos nós. Bom, acho que esse assunto está bem explorado, estou com uma dúvida ainda, quando você colocou que assim, os DECFEC lá, naquele primeiro grupo lá, que é aquela separação do circuito de Ponta Grossa do Norte e Varanas lá, que no texto estava escrito lá que se fala catar a posição da empresa, depois eles dizem não, catar parcialmente, mas esse aqui, no caso, esse aqui é desse jeito, os dois são parcialmente, esse aqui, então, a proposta é exatamente essa mesmo. Bem lembrado. Os outros dois são parcial, porque o número inicial não é o mesmo e vai decrescendo para chegar no número da SRD no final, que a proposta da empresa seria os 93 o tempo inteiro. Edivaldo, eu não consegui compreender bem, não sei se você entendeu, a questão da provisão para devidor duvidoso que ele mencionou, que tem lá uma PDD, na sustentação oral. Não sei se... Não, eu não tenho aqui, eu... Ontem, o fax, como eu recebi o fax, tratava só do mercado, o PDD, eu não... Até nem pude tratar, não sei se o Davi tinha... O PDD é programa de se envolver na inscrição. Ah, porra. Então, não tem nada a ver, está certo. Mas, de qualquer forma, não tem explicação no voto, mas assustou o Romero, porra, provisão para devidor. PDD que eu conhecia era essa, agora me apresentaram outra, essa aí eu não... Aí é que eu não entendi mesmo. Mas o que é que tem a ver com esse programa? Eu não entendi também. Você tem? Hein? Sabe que, houve uma glosa de obra, para o PDD, quando você glosa a obra, ela sai da base, não tem... Ah, agora eu entendi. Como é que é? Se você não recebeu detalhamento, não sabemos o que aconteceu. Tá, tá. Houve uma glosa e ele não sabe do que foi considerado ou não, porque não recebeu o Rafa. Você também acha que cabe nessa... Se houver alguma discordância, tem uma questão de recurso mesmo, né? É, aí não... Eu acho que esse conjunto... Eu, particularmente, eu entendo a dificuldade que o Edvaldo coloca, eu tenho a mesma dificuldade. Eu acho que aqui não tem outra alternativa, senão a empresa entender que ainda resta algum ponto, ele será tratado a nível de recurso. porque aí não é... Entendi, doutor Julião, que aqui até está numa categoria um pouco diferente, né? Não é propriamente uma decisão que já se sabe que existe uma distorção. Existe uma alegação, né? Mas ela precisará ser verificada, né? Porque, como o David disse, e eu acho, o David, que aí, de uma forma ou de outra, a gente tem que evoluir para ter esses cinco meses, né? Do sample, ou qualquer outra fonte de informação que a gente for buscar o mercado, validado, né? Quer dizer, eu entendi o que você falou, não é que não seja validado, ele é consistido, minimamente, né? Não tem aquela validação exaustiva com o sistema de faturamento, mas é uma informação que certamente precisa ter um nível de validação mais robusto. A minha dúvida é se tem tempo para a gente resolver isso até sexta ou não, para ter essa consistência ou não. Como o doutor menciona que não existe tempo, então não resta outra alternativa que não é um recurso. O que chama atenção nisso, e o doutor meu já pontuou, é o problema da base, porque a empresa acaba de mencionar, a empresa não sabe a razão pela qual foi feita a glosa, tampouco nós. Então, a gente processa uma revisão sem saber isso. A gente teve avanços significativos no terceiro ciclo, sobretudo no processo tarifário, né? Fator X, custos operacionais. Hoje a gente quase não tem discussão sobre isso. Nenhum relator, acho que de revisão tarifária, tem enfrentado discussão sobre isso. Tem uma fórmula, joga dentro da fórmula e só o resultado. Agora a base, o negócio, a gente ainda está muito... Não sei se o doutor comentava, mas talvez o ideal realmente seria, se a gente consegue nos prazos que a gente tem aí, a gente começa a antecipar um pouco mais, que está sempre envolvido com o processo de fiscalização e ter isso apreciado pela diretoria antes de refletir isso no processo tarifário, que talvez daria mais segurança e tempo também para as empresas se posicionarem com relação aos questionamentos. E já vi para a gente até para uma deliberação, que deve ser um caminho. Nós estamos trabalhando para realmente dar essa oportunidade para a empresa trabalhar as informações fruto da fiscalização. Então, hoje nós já separamos, no primeiro momento, a fiscalização do AIS, esse AIS, que é o Ativo Imobilizado em Serviço, já dá o parâmetro do CON e CA, já define naquele momento qual o CON e CA. E a empresa tem bastante tempo para questionar a situação do CON e do CA. Depois fazemos, realmente, a validação da base de remuneração. Esse caso da Coppel é atípico, porque realmente, não só em campo, durante a fiscalização do próprio AIS, como depois da base de remuneração, sempre tivemos dificuldade com as informações prestadas pela empresa. o que dificultou bastante o nosso trabalho. Os relatórios, assim que nós terminamos, nós encaminhamos para a empresa. Agora, os pontos que foram discutidos de última hora, esse nós não tivemos tempo hábil para consubstanciar isso dentro do RAF, complementar o RAF, para poder passar a informação para a empresa, daquilo que a gente não acatou e o porquê não acatou. então, a questão que nós estamos tratando aqui é uma situação realmente atípica da Coppel em termos dessas informações. Nós, durante essa interação que tivemos e essa última posição, foram de pontos que realmente foram levantados em reuniões com os diretores. Mas, depois dessas reuniões com os diretores, a empresa ainda passou a exemplo do que foi citado aqui em termos do mercado, alguns erros detectados por ela, fruto da própria interação durante o processo de fiscalização, que nós fizemos um esforço para atender. Não deixamos de responder todos os pontos. Agora, em cima da hora é complicado, é difícil. Então, por isso é que a gente sai assim com uma ideia de que, puxa vida, podíamos nos esforçar, melhorar o processo, mas eu acho que isso não está no processo não. O que nós estamos discutindo aqui é uma situação de informação, da qualidade da informação que nos é encaminhada pela empresa para a gente poder trabalhar. Citando o exemplo da Copel, no ano passado, nós estávamos em campo na segunda revisão, segundo ciclo de revisão tarifária, quando começamos a encontrar inconsistência de todo tipo na base de remuneração, inclusive a parte física da SFE. Tivemos que abortar a fiscalização, porque, segundo a empresa, as informações estavam completamente equivocadas. Tivemos que retornar, refizeram o laudo de avaliação, apresentar esse laudo de avaliação refeito para a gente poder fazer o trabalho. Então, esse aqui trata-se de um caso na percepção da SFF, atípico em função da qualidade das informações. Mas, o que me refiro, doutor Nelson, é que, talvez a gente precisa ter um procedimento, como mencionou o doutor, que aí sai um despacho da área validando um determinado valor de base, a empresa tem a oportunidade de recorrer à diretoria, a diretora examina antes da revisão tarifária. Porque, e esse procedimento talvez seja educativo, não só para nós. Para os dois lados. Para os dois lados, exato. Que a gente evita esse tipo de problema que a doutora hoje mencionou, que às vezes a empresa tem informações inconsistentes, mas se ela vai ter um certo de ter um rito próprio... No próprio RET ou num regulamento da página, mas, de fato, eu acho que o ideal seria isso. E, a partir dessa data, não tem mais novidade. Ou seja, definimos, definimos o prazo, como é que é o nosso processo, quanto que tem que se receber. Então, fechado aqui, enquanto a doutora falou, agora não tem mais novidade. Acabou ali, com as datas fechadas, vamos trabalhar em cima disso, então, tem um tempo para também trabalhar, analisar e oferecer para as empresas o seu posicionamento, o seu laudo, para que possa ser contestado ainda em tempo de refletir isso no processo de revisão. Talvez isso que seria... Eu estou falando nem tanto do caso Copel. No meu caso, é minha experiência. É o caso Eletropaulo. Terça-feira que vem, a gente tem que julgar a revisão tarifária da Eletropaulo. Nós ainda não temos, a fiscalização já tem um número, mas a gente ainda não tem formalizado qual é a aula da base. Há diversos problemas lá, não estou fazendo uma investigação de culpa sobre se a empresa tem informações falhas ou a área... Eu sei que a área trabalhou como devia, mas como a gente não tem um procedimento... Estamos falando da base da Eletropaulo, é uma base razoável, e a gente não tem, a gente vai chegar para a reunião na terça-feira que vem, talvez sem todos, ainda que a gente tenha todos os elementos, a gente vai se forçar para que tenhamos, e os próprios diretores estejam nivelados com esses elementos antes. O fato é que a empresa não vai poder se insurgir contra o que vier da SFF a tempo de nós conseguirmos processar as informações da empresa para chegar a um valor de base definitivamente validado e considerado pela diretoria. Então a gente precisa avançar no procedimento, aí talvez seja o caso de fazer isso no ProRet, para a gente ter na base a segurança que a gente tem hoje com custos operacionais, com fator X, taxa de remuneração do capital, não se fala porque é outro tipo de processo, mas a gente precisa desse avanço. A minha sugestão é que a gente marque uma reunião técnica com as áreas, com as duas áreas envolvidas, eventualmente a terceira que também participa do processo que é a SFE, e a gente marca uma reunião técnica para discutir e combinar a forma de aprimorar o rito. Não sei o que vocês acham. A gente poderia já marcar isso. A gente está precisando, a gente sentiu isso nesses dois processos que o Julião citou, que você citou aí, realmente a gente precisa estar ajustado nisso aí mesmo. Agora, eu entendi o que o Davi colocou, que talvez seja interessante refletir no voto essa questão dessa análise desse período, porque como isso não está no ProRet, a gente estaria colocando uma condição a mais. Talvez, então, pudesse acrescentar no voto. Ok? Então, acho que nesse ponto deliberamos desse jeito e entre e faz como recurso. Então, essa questão da rediscussão da base que tem esses outros pontos pendentes que a gente deve fazer com relação da base do mercado, então, eu poderia ficar como forma de recurso. Para não usar a palavra confortável, acho que o doutor Julião se sente seguro. Ok. Então, em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Adituto decidido pela aprovação dos resultados definitivos abaixo detalhados na forma da resolução anexa da terceira revisão tarifária periódica da Coppel de distribuição, que representa o efeito médio de consumidores de menos 0,65%, compôs o reposição tarifário de menos 0,11%, componente financeiro de menos 0,73% e retirado da base de 0,19%. O componente PD do fator X de 1,36%, componente T de 0%, referencial regulatório para as perdas no período de 2012 e 2014, que forma o quadro aí detalhado, emite perdas técnicas de 3,14% para todos os anos. Também pela aprovação da resolução que autoriza a revisão da configuração dos conjuntos de unidades consumidoras e estabelece para a compensação dos limites indicadores coletivos de serviços de distribuição de energia elétrica nos seus aspectos de duração e frequência equivalente por unidade consumidora para os períodos de 2003 e 2016. E acrescentaria, então, um período para poder revisar a questão de toda a base de mercado da empresa. Obrigado. Obrigado.